Isa faz a prova de matemática no lugar de Manu. Terminei. Mas todo mundo estranha seu comportamento. Achou a oito e deu setecentos e noventa? Não passou nem perto, tá precisando estudar mais, hein? Tudo bem com você, amor? Tudo. Manter o disfarce não é fácil pra ninguém. Tenho certeza que você quer mesmo participar dessa audiência? Só vou dar muito orgulho pro meu paizinho. Para de falar com essa vozinha, que aflição, garoto. Cúmplices de um resgate.